Como parceira do Estado Angolano, a Unisocial empenha esforços para toda e qualquer ação que visa garantir o bem-estar da população angolana. Neste contexto, o Ministério da Saúde, ciente do papel fundamental que a Universal, sob liderança do Bispo Alberto II, tem desempenhado, mais uma vez entrou em colaboração com a Unisocial, no dia 26 de novembro de 2022, para a realização da marcha contra a SIDA, sob o lema Acabar com as Desigualdades. O evento foi realizado em alusão ao Dia Mundial da Luta contra a SIDA, celebrado a 1 de dezembro. Nem a chuva impediu com que milhares de angolanos marchassem contra divisão, disparidade e desrespeito aos direitos humanos. Essas que são as falhas que permitiram com que o VH-SIDA se tornasse e continuasse sendo uma crise de saúde global. A marcha contou com a presença de distintas figuras da ANASO, desde o Ministério da Saúde, da Administração Municipal de Luanda e Sociedade Civil. Mas a realidade é que o maior número de participantes foram os voluntários da Unisocial. Fato que não passou despercebido aos olhos do Secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa, que parabenizou e agradeceu os Fiesta Universal por contribuírem para que as metas traçadas no combate à SIDA sejam alcançadas. Antes de mais, o nosso agradecimento e as nossas felicitações. A presença da sociedade civil, neste caso a Unisocial Universal, é mais uma componente que se vem ligar a todas essas forças vivas. Somos poucos com os desafios que temos e, portanto, ninguém deve ficar para trás. Temos que caminhar juntos, organizados, para que os objetivos e as metas sejam mais rapidamente atingidos. Preocupado com a situação epidemiológica da SIDA em Angola, o presidente da ANASO, António Coelho, revelou que cerca de 340 mil pessoas vivem com a doença no país. O líder chamou a atenção da sociedade para a prevenção da doença, pois, só assim, os planos de acabar com a SIDA até 2030 serão concretizados. Há 340 mil pessoas vivendo com o VIH. Do ponto de vista das novas infeções, o país está a registrar, em média, 22 mil novas infeções por ano, cerca de 16 mil mortes relacionadas com a SIDA por ano. Portanto, a situação é preocupante. Então, a ONU-SIDA nos aconselha a trabalhar no sentido de acabar com as desigualdades para conseguirmos vencer a SIDA como um problema de saúde pública até 2030. E é isso que estamos a fazer. Essa marcha representa, sobretudo, a participação de todos, sem deixar ninguém para trás. E esse é o nosso compromisso nos próximos tempos. O presbítero-geral da IURD, em Angola, reteirou as mais variadas diligências que a Igreja tem feito, no sentido de colaborar com o Estado angolano para o bem-estar dos angolanos. Olha, como Igreja, entidade que é a última reserva moral da sociedade, os trabalhos de sensibilização não têm parado. Em nome da Unisocial, nós temos feito muito trabalho no sentido de sensibilizarmos os nossos fiéis, e não só, porque nós entendemos que é uma endemia extremamente perigosa e que tem ceifado muitas vidas. Então, dentro daquilo que é o nosso trabalho social, nós temos feito várias atividades, palestras, fóruns, aonde temos chamados especialistas, doutores, no sentido de abrir a visão dos nossos fiéis, no sentido de trazer o entendimento do perigo que essa doença traz. Com partida na Cidadela Desportiva, milhares de pessoas marcharam com bravura até o largo da Praça da Independência para dizer não às desigualdades e à discriminação. E assim, dá lugar à inclusão, ao amor e ao respeito à vida, independentemente de uma pessoa ser seropositiva. Bom, sendo uma causa social, uma causa que é essencialmente contra o preconceito daquelas pessoas que têm uma doença, não é que, por não ser muito conhecida, por ser uma doença mortal, tem levado a muita gente se afastar, muita gente se separar. E erradamente, porque são pessoas que precisam de um carinho, que precisam de uma ajuda. E nós estamos aqui hoje, estamos aqui nessa marcha exatamente para isso, para mostrar que essas pessoas não estão sozinhas. Nós estamos para dar o nosso apoio, estamos para dar todo o carinho e que essas pessoas tenham em nós um companheiro. Para os voluntários da Unisocial, nada pode lhes parar. Faça sol ou chuva, com os templos fechados ou abertos, jamais deixarão de estender a mão amiga aos mais vulneráveis. A Igreja Universal, como parceira do governo, tem estado sempre presente nesse tipo de eventos e, de certa forma, também é uma forma de educar, mesmo as pessoas sendo cristãs, não devem estar separadas do meio em que vivem, que é a sociedade angolana, a sociedade em que estamos inseridos. E, principalmente, quando o Estado está a precisar, essa ajuda a nós fazer, porque, afinal de contas, a Igreja Universal, ela é parceira do Estado. Então, por isso é que nós estamos aqui. Nós estamos, mesmo com os templos fechados, nós temos uma fé sobrenatural. A nossa fé é uma fé imbatível. Por isso é que, quando a atividade do Estado, como a Igreja é parceira do Estado, nós estamos sempre presentes, com ou sem chuva, nós estamos sempre firmes. E vamos continuar até o fim. As medidas tomadas para promover a igualdade entre as pessoas de maneira universal não ajudam apenas no combate da luta contra a SIDA, mas ajudam a proteger o mundo de outras pandemias futuras. Cada um de nós está verdadeiramente seguro quando todos estivermos protegidos, juntos, na luta contra a SIDA. Unisocial. A fazer mais pelas pessoas.